Ele vai manter o grudinho, hein? Não pode permitir que o pessoal tem que ir no Google, abrir tópico pra procurar onde está o... O print screen Ação chegou. Destrói-lo. Eu só morri de maneiras imbecis aqui, cara. Não consegui ficar em primeiro, cara. Mas de maneiras bem imbecis eu morri, cara. Dois contra um, três contra um. Chamei robô tinha um cara de longe com carabina que me matou dentro da doma. Bem normal, né? Bem normal. Bem normal. Bem normal. Bem forçado isso tu faz aí, né? Acorda? Cara, eu vou achar, cara. Vou achar. Tá salvando o local e eu vou achar, cara. Tá irritando isso aqui, cara. Foda, né, cara? Mesma carta, mesmo dinheiro, tudo igual, ó. Quando eu entro no jogo, quando ele entra no lobby, eu vejo ele trocar o meu status ali. Eu vejo assim piscar lá. Quando eu tava assistindo o vídeo ali do que eu mandei no YouTube ali, eu peguei a... Tenta entrar no jogo aqui agora. Tu já tentou da Regeneration? Não muda nada. Não tentou? Precisa tentar. Tem o Renan agora aqui, também tem quatro PA agora aqui. E nós tamo em três só no time aqui. E nós tamo em três só no time aqui. Segure as minhas escolas. Clique! Solta! Por exemplo, se eu clico join no teu jogo ali, eu... Eu perco tudo que eu fiz. Todas as cartas, tá tudo? Só tem que tá no jogo pra... Continuar. É um... Nújo. Estamos em, é muito louco, você já mudou de novo? Sim Eu vi, Trotgun do inferno, cara Peraí que eu também vou ter robô, já já Pronto Cadê esse maldito? Achei Isso vai ser legal Meu, que massa 3 contra 1 Tem o cara nas minhas costas o tempo todo, cara Perdemos, cara, eu já morri 6 vezes mesmo, cara Tô olhando pro céu, tem um cara de shotgun ali Quase Pra pegar no ar Tentando 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 Isso foi legal, de repente o robô sem querer me salvou E mais um boi Uau, puta merda O time está se matando a explosão nuclear do inimigo, estou vendo isso acontecer Mais um robô aqui? Mais um choque aqui Mais um choque aqui Mais um choque aqui Não tem uma força, pega, pega Uh, isso foi legal E ó E ó Peraí que tem, eu não quero tudo pra drogar aqui Não consigo essa faca Não consigo andar Tem alguém nas costas do time aí pelo que to vendo aqui Que esse biciu Não dá pra pegar o cara bicho Pisei Robô aqui Peguei meu robô Ainda bem que morreu esse cara Peguei dois por trás aqui Foi bem legal Que limpa cara, meu Agora eu me fudei Perdi a merda o robô Tava matando o grante e meio dos grante tinha um carona Matei o robô no ar Tava matando Muito Deu robô do t- Deu tim Só incomoda Aparo. Desmissões de motorizar as motores. Todas as minhas unidades são transmissíveis! Estamos envelhecendo a missão. Desminimizei e tinha um cara atirando Olha cara, quando tem robô aqui? Eu tava matando pra caralho, cara De repente começou a dar uns azar, mas matei bastante ainda Eu tô com o cara atirando E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí